Não Queiras Gostar De Mim Não Queiras Gostar De Mim Vê-se-me Deitas Depois Culpas No Rosto Tu És Sincero E Eu Não Quero Dar-te Um Desgosto E Quem Sabe Se Eu Te Esquecer Ou Se Te Quero Quem Sabe Até Se É De Ti Por Quem Espere Se Eu Gosto Não Afinal Isso É Comigo Mesmo Que Passes Que Me Convences Nada Te Digo De Quem Eu Gosto Nem As Paradas Que Eu Faço E De Quem Eu Gosto Que Não Gosto De Ninguém De Quem Eu Gosto 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 De Quem Eu Gosto